Estamos de volta com o programa da Comunidade. Vamos logo direto ao assunto que eu vou te dar uma dica, viu? Agora, previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick. Os próximos dias vão começar quentes, mas assim que a chuva aparecer, a temperatura vai cair. Mas volta a esquentar de novo e a noite já esfria. Tempo bom para uma congestão nasal. Se você sofre disso, Vick Vaporub é ótimo para você. Vick Vaporub é alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Massageia o peito para tosse, garganta para congestão nasal e as costas para dores musculares. Vick Vaporub te ajuda a se livrar da congestão nasal. E além dele, existe também o Vick Inalador. São fáceis de usar e muito eficientes. Ótima dica para quem é aqui do norte. Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar. Vick Vaporub, Vick Inalador, alívio rápido da congestão nasal em 5 minutos. Para os sintomas da gripe, no norte é Vick. Vick é a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Bacana, depois da dica da Márcia Lasmar, você que nos acompanha aí do outro lado, nós vamos continuar falando sobre saúde. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E é falando sobre saúde que o programa agora traz informações sobre o balanço da Secretaria de Saúde do Estado. Esse balanço diz respeito às ações e os investimentos realizados em 2015 e também traça um panorama para 2016. Reportagem no ar. O investimento na saúde este ano foi de 2 bilhões 740 mil reais. A Fundação Secom está entre as prioridades. Sobretudo a assistência decente, digna, que o cidadão merece ter. E segundo o abastecimento da rede, que é fundamental para isso. Tanto com medicamento, como produto para saúde, como químico cirúrgico, como órtese e prótese em geral. Segundo a Suzã, até setembro foram realizadas 87 ações de atendimentos médicos em 52 municípios. Mesmo assim, o setor enfrentou manifestação de funcionários e protesto de médicos. Nós tivemos uma queda na arrecadação do Estado este ano de alguma coisa próxima de 2 bilhões de reais. Se isso não impactar o Estado que mais investe do Tesouro Estadual na saúde, eu não sei o que impactaria. O que nós estamos fazendo com muito esforço é tentar adequar o orçamento à nossa demanda. Para o próximo ano, uma das metas é reestabelecer equipamentos de radiologia, como os de exames de tomografia e anestesiologia. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. 11 horas e 56 minutos. Tem uma nota de utilidade pública. Aliás, tem gente que está preocupada porque teve o carro roubado. É um palio vermelho de placa OAO 4539. OAO 4539. Quem trouxe aqui essa informação para mim foi o Anderson Tavares. E se você tiver alguma informação, pode ligar para cá mesmo, para a equipe do programa da comunidade. Se você viu, de alguma forma, em algum lugar, este palio vermelho de placa OAO 4539. Está feita aqui a notinha para o meu amigo Anderson Tavares, nosso repórter cinematográfico. São 11 horas e 56 minutos. O Agora traz informações sobre o plano de mobilidade urbana para a capital amazonense, que foi sancionado ontem pelo prefeito de Manaus. O problema agora não é mais o plano MOB, não é mais o plano de mobilidade urbana. O problema, meu amigo, é verba para pôr tudo isso em prática. 11h57, reportagem na tela. Depois de passar 30 dias em análise na Câmara Municipal de Manaus, finalmente o plano de mobilidade urbana de Manaus foi aprovado e assinado. O plano prioriza alguns pontos, como a reforma das calçadas, construção de ciclovias, mudanças no sistema viário para diminuir os congestionamentos e a implantação do BRT. Para os técnicos de trânsito, o sistema melhora o transporte coletivo, pois uma cidade com 2 milhões de habitantes, como Manaus, precisa de um modal alternativo. Se tiver o recurso para a obra, a implantação levará até 3 anos. Toda a infraestrutura, incluindo mais 7 terminais, 5 estações e uma tecnologia nova, com a construção de 50 quilômetros de pistas exclusivas para o BRT. Só dessa forma a gente vai aumentar a capacidade de transporte do sistema. O Plan MOB Manaus, como também é chamado, teve a inclusão de 16 novas emendas ao projeto original. O valor das obras está orçado em 2,6 bilhões de reais. Mas, para que tudo saia do papel, o prefeito Arthur Neto espera a ajuda do governo federal. A bola fica agora nos pés do governo federal. Sem o plano de mobilidade não era possível se brigar por recursos. Só 10 cidades apresentaram o plano e Manaus é uma delas. Agora nós temos uma carta consulta e temos um anteprojeto de um plano de mobilidade completo que será entregue às mãos do ministro Gilberto Kassab logo no início do Rio de Janeiro. Enquanto fica à espera da resposta do governo, a população também espera ansiosa pelas melhorias. Para quem é trabalhador com uso de trabalho coletivo, facilitaria muito mais, né? Tanto faz para ir para chegar no trabalho quanto para chegar em casa. Interessante a gente falar do plano de mobilidade urbana porque ele não abrange simplesmente o transporte coletivo da capital. É uma das prioridades, isso é verdade. Transporte coletivo, transporte de massa, fazer com que o trabalhador que acorda cedo chegue no horário ao seu trabalho sem passar horas extensivas no trânsito, sem se estressar. O problema é esse, a qualidade de vida, transporte coletivo de qualidade implica em mais desempenho do trabalhador no seu posto de trabalho, em qualidade de vida, em mais resultado para o comércio, para a indústria, enfim. Para todos os setores que são abastecidos por esses trabalhadores que às vezes cruzam a cidade inteira por horas inteiras dentro de um ônibus lotado. Mas não trata apenas disso. Quando a gente fala de plano de mobilidade urbana, a gente também fala do trânsito, de melhorias para o trânsito, de vias de acesso que não priorizem apenas os carros, mas que sejam capazes de evitar congestionamentos ao mesmo tempo em que possam dar espaço para a bicicleta e outros meios alternativos. Isso, infelizmente, está distante da realidade da cidade de Manaus, haja visto que as nossas avenidas não comportam tantos veículos. Aí você diz, poxa, mas é verdade, Amaral, mas por que Manaus tem tanto carro? A lógica é muito clara. Manaus tem um número absurdo de carro que as avenidas, que as ruas não comportam mais porque o transporte coletivo ao longo de muitos anos não cresceu, não evoluiu. A qualidade dos ônibus, infelizmente, que Manaus não precisa, mas não precisa mesmo, é de ônibus pintadinho. A gente quer ônibus confortável e rápido e uma maneira com que esse ônibus possa se deslocar da origem ao destino em um tempo justo. Isso não acontece. Aí o trabalhador tem que tirar o carro da garagem e muitas vezes ele precisa se planejar durante dois, três anos para comprar um carro porque ele não consegue mais enfrentar a demora, o aperto e as condições precárias de um trânsito. Volta essa imagem desse trânsito aí, Cristiano, ele não consegue mais viver no meio de um trânsito tão complicado, tão difícil de se conviver como esse que a gente estava mostrando agora há pouco aqui. Quilômetros, olha só, segura essa imagem aí. Quem nunca, né? Conhece aquela expressão? Hashtag quem nunca. Quem nunca passou horas em um trânsito desse tipo aqui na capital amazonense. Não é só na zona sul não, zona leste, a rotatória do produtor em condições precárias mesmo. Não tem mais horário, essa é que é a verdade. Não tem mais nem feriado, não tem mais fim, não tem jeito. Essa é que é a verdade. Por isso, a necessidade de um plano de mobilidade urbana. Só que o plano de mobilidade urbana que prioriza tudo isso, além, é claro, de calçadas, para cadeirantes, maneiras para que as pessoas possam se locomover nessa nossa capital de uma forma mais rápida e justa, ele depende também de dinheiro. E aí, Cristiano, o que eu queria que tu colocasse para mim é aquela canetada, porque essa canetada tem muito a ver com aquilo que a gente fala aqui todos os dias, porque não é um favor que faz a prefeitura no momento em que estabelece um plano de mobilidade urbana para a população. Não é um favor que o prefeito Arthur está fazendo, é a obrigação, ele está cumprindo aqui com a obrigação dele e que agora demanda o cumprimento de obrigações por parte do governo federal. Mas como assim, Amaral? Você está emendando a prefeitura com o governo? É, meu amigo. Sabe por quê? Porque o grosso dos impostos que a gente paga é administrado pelo governo federal. Esses impostos deveriam voltar em forma, por exemplo, de recursos para o desenvolvimento do nosso plano de mobilidade urbana, para melhorar a cidade de Manaus e outras nove capitais que apresentaram esse projeto, esse planejamento para os próximos 20 anos. O problema é que, de canetada em canetada, o recurso não volta, o dinheiro não retorna e a população fica esperando o dia em que vai acordar e vai se dirigir até a parada de ônibus e pegar um transporte coletivo de qualidade. Isso está difícil. A velocidade é lenta para o retorno. Só que para ir, o imposto vai que é uma beleza. O recurso vai que é uma maravilha. Prova disso é o impostômetro. Tem imagem do impostômetro aí, diretor? Essa cifra é algo que foge ao conhecimento do amazonense, né? E do brasileiro, porque a gente não tem nem ideia o que é uma cifra de 12 dígitos, pois ela está aqui, olha. 12 dígitos representados no impostômetro, que é a ferramenta, o reloginho que registra tudo aquilo que os cofres públicos arrecadam, em especial ao governo federal. É muito dinheiro. Isso aqui são dois trilhões. Dois trilhões de reais. E aí eu fico me perguntando, caramba, coloque ele funcionando aí, diretor. Coloque a imagem do impostômetro funcionando aí. Olha a velocidade, olha a velocidade com a qual o nosso dinheiro vai para os cofres públicos, vai para o erário. É assim, é uma velocidade muito rápida, até porque hoje, pela manhã, quando eu estava vindo para o trabalho, ainda não tinha batido a cota dos dois trilhões. Faltavam 500 bilhões, mas foi muito rápido e já bateu. E já está registrado aqui, 500 milhões faltavam. 500 milhões quando eu estava vindo e já está batido. É uma situação bastante complicada. Quem vai trazer outras informações na tela e já já a gente comenta? E a repórter Sara Alencar, na tela do Aguara. É isso mesmo. Na manhã de hoje, o impostômetro ultrapassou o registro de 2 trilhões de tributos arrecadados em todo o Brasil, de impostos municipais, estaduais e federais. A virada representa um recorde na arrecadação, desde quando a Associação Comercial de São Paulo iniciou a contagem há 10 anos atrás. Em Manaus, uma ação foi realizada para conscientizar a população sobre a importância dessa arrecadação. São pagos pela população, deveriam estar sendo revestidos em melhor segurança, saúde, transporte, enfim, educação e aí a gente não vê esse retorno. Então é uma maneira que a gente encontra de conscientizar as pessoas sobre esse fato importante. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Sara Alencar, pelas informações. O problema é o seguinte, é que há uma distorção, porque o político que deveria ser o responsável por fazer com que esse recurso retorne para a população em forma de benefício, ele entendeu alguma coisa errada. E aí ele tem mais segurança, ele tem inclusive segurança particular, ele tem condições especiais de moradia e de salário. Mas o cidadão que deveria ter realmente isso por meio de todos esses impostos que são ali contribuídos, que são deixados ao erário, infelizmente não tem reclame. E reclama com razão, tem que continuar reclamando, porque isso precisa retornar. E se não retorna, mostra muito bem que há uma falha. E essa falha precisa ser corrigida. E corrigida à medida em que a cifra vai aumentando. 3, 6, 9, 12 dígitos. 12 dígitos, não é brincadeira, não. Diretor Ivan Nascimento, faz ideia do que é isso, diretor Ivan Nascimento? Será que dá para pagar aquele peixe lá no Geraldo hoje? Não! É convidado? Quem vai pagar é o Gato Júnior? Alô, meu amigo Geraldo, bote aí logo no fogo, que daqui a pouco nós estaremos chegando para a confraternização da confraria do Bodó. Seu Geraldo, meu amigão, que está lá no Mercadão Adolfo Lisboa, você passa lá e pode ter certeza, o peixe é da melhor qualidade, principalmente quando é a caldeirada de Bodó. 12 horas e 7, boa tarde para você, que vai trazer informações agora na tela do programa da comunidade ao repórter Juscelio Paiva, trazendo detalhes sobre recadastramento na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. O cadastramento e recadastramento no sistema de meia passagem em 2016 já iniciam nesta segunda-feira e segue até o dia 29. Com algumas novidades, agora o sistema será digitalizado e quem vai explicar melhor é o Tiago Balbi, ele que é o diretor de transportes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Então, Tiago, em 2016 será novidade, quais foram as facilidades que vocês criaram para os estudantes? Tanto o cadastramento quanto o recadastramento, ele poderá ser feito no site do estudante a partir do dia 4 de janeiro de 2016. Anteriormente, apenas o recadastramento era feito no site e esse ano a gente conseguiu incluir o cadastramento também. Quem não tiver acesso à internet de casa, existem 30 lan houses na cidade de Manaus, que são credenciadas pela Prefeitura para fazer esse serviço. São em todas as áreas da cidade e o endereço dessas lan houses, o usuário, o estudante, consegue no site do estudante, que já é conhecido pela maioria dos nossos estudantes que utilizam a meia passagem. Agora, os serviços que eram oferecidos nos postos vão continuar? O primeiro cadastro, sim. O recadastramento, como anos anteriores, ele obrigatoriamente é feito na internet. E uma outra novidade é que a recuperação da senha, que antes só poderia ser feita pelo call center, hoje o usuário também consegue fazer no site do estudante. Agora, para o estudante que vai fazer o cadastro pela primeira vez e tem dificuldade de como conseguir pegar a carteira dele, como é o procedimento que ele pode fazer? O cadastro, o primeiro cadastro, ele pode ser feito na internet, como já foi dito esse ano. 72 horas depois, ele tem que se deslocar a algum posto do Sinetran para pegar a carteira. E aí fica aguardando a confirmação dos dados que ele inseriu no cadastro pelas escolas, para que poder o cartão dele tenha, digamos assim, validade. Ou seja, ele pega o cartão três dias após o seu cadastro, em algum posto do Sinetran, e fica aguardando a validação dele para a escola para que ele consiga comprar os créditos necessários para estudar. Agora, o prazo é realmente até o dia 29 e os estudantes têm que ficar atentos para não perder esses prazos? O recadastramento é do dia 4 de janeiro ao dia 29 de janeiro. O cadastro, o cadastro novo, o primeiro cadastro, ele se estende durante o ano. Porém, nós pedimos e solicitamos que os alunos utilizem essa data de 4 a 29, porque senão vai iniciar o ano, o ano letivo, a partir de fevereiro, ele não vai conseguir comprar os seus créditos para utilizar a meia passagem para se deslocar para as escolas. Muito obrigado, Tiago. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações. Está chegando o Marcelo Asmar, aquela dica bacana que só ela traz para você. Deixa comigo, Amaral. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí, depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e FormaBank. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 12 horas, 11 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora e daqui a pouco vai acompanhar na ronda policial do programa da comunidade. A prisão de uma família inteira por tráfico de drogas na Praça 14, zona centro-sul da capital. Dentre eles, uma senhora de 62 anos. E não para por aí, a ronda policial traz ainda as informações e os detalhes sobre a prisão do homem. Envolvida em um tiroteio no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Ele é suspeito de matar o gordo do Santa Etelvina. Destaque de polícia. Já, já a gente volta. Obrigado pela audiência.